Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Final de semana chegou, patrão! Se morar com o piseiro assim, ó É o Ilha César Viva, Helena Estúdio, neném Final de semana vou sair com meu carrão Vou pegar a mulherada pra curtir o swingão Pega minha saveira, vamos logo aproveitar Mas essas nega tá na farra, essas nega quer entrar Final de semana vou sair com meu carrão Levar a mulherada pra curtir o swingão Pega minha saveira, vamos logo aproveitar Mas essas nega tá na farra, essas nega quer entrar Menina sobe, menina desce Vou jogar no swing, quero ver se amortece Menina sobe, menina desce Vou jogar no swing, quero ver se amortece O grave faz um tum, 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 bate potente Chama na pisada, na pisada envolvente É bola, suinga, suinga nesse som Tum, 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 que essa pisada que é bom O grave faz um tum, 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 bate potente Vou chamar na pisada, na pisada envolvente É bola, suinga, suinga nesse som Tum, 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 que essa pisada que é bom Final de semana vou sair com meu carrão Levar a mulherada pra curtir o swingão Pega minha saveira, vamos logo aproveitar Mas essa nega tá na farra, essa nega quer entrar Final de semana vou sair com meu carrão Levar a mulherada pra curtir o domingão Pega minha saveira, vamos logo aproveitar Mas essa nega tá na farra, essa nega quer entrar Menina sobe, menina desce Vou jogar no swing, quero ver se amortez Menina sobe, menina desce Vou jogar no swing, quero ver se amortez O grave faz um tom, um tom bate potente Vou chamar na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse som Tum, 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 que essa pisada aqui é bom O grave faz um tom, um tom bate potente Vou chamar na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse som Tum, 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 que essa pisada aqui é bom Final de semana patrão É piseiro Menina sobe, menina desce É bola, com succeeded, é bola no swing, quero ver se amortez O grave faz um tom, um tom bate potente Vou chamar na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse som Tum, 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 que essa pisada aqui é bom O grave faz um tum, 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 bate potente Vou chamar na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse som Tum, 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 que essa pisada aqui é bom Vai chamar na pisada Ei, cuida, César, ao vivo assim, ó Chiquinho CDs, um potência de chique, chique Que swing é esse, neném? É o Ilha Sasa do Piseiro E o Selene Estúdio Produções É pra gastar a sola da bota, meu pão Ela chega causando com o vestido colado Decote escorregando com o fio dental topado É tanta covardia com esse vaqueiro Que é doido por mulher e tá na balada solteiro Ela chega chegando com o vestido colado Decote escorregando com o fio dental topado É tanta covardia com esse vaqueiro Que é doido por mulher e tá na balada solteiro Tô ganado, tô querendo Saber se essa novinha é puro, mel ou veneno Faz-me, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Essa novinha de luxo, ela é ostentação É pipi na balada e dá um show de sedução Essa novinha de luxo, ela é ostentação É pipi na balada e dá um show de sedução Faz-me, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Faz-me, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Chão, chão, chão Faz aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Faz aumentar o volume e travar meu paredão Ei, novinha de luxo, se bora pra prazer, pulha, cedo, vem! Um abraço pra galera de todas as camulgadas do Brasil! Ela chega chegando com o vestido colado Decote escoegando com o fio dental topado É tanta coladinha com esse vaqueiro É doido por mulher e tá na balada solteiro Tô gamado, tô querendo Saber se essa novinha é puro mel ou veneno Faz-me, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Essa novinha de luxo, ela é ostentação É VIP na balada e dá um show de sedução Faz-me, faz chorar Faz-me, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Faz-me, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Chão, chão, chão Faz aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me faz aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Faz aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me faz aumentar o volume e travar meu paredão Pras novinhas de luxo, bebê Olha seus olhos É no piseiro, patrão Na pegada diferente Chiquinho CDs Com potência de chique, chique Já tô passando mal nessa balada louca As mina indoidou, rasgaram minha roupa Perdi até cueca, foi top essa balada Fertinha boa sim, é com a mulherada Simbora pra balada Tá tudo preparado, cerveja tá brincando O som no paredão e as mulheres já tão chegando Coelho acesa na pisada, o bicho tá pegando Não esquenta por nada, é nós que tá pagando Festinha aqui em casa, é mais ou menos assim A gente apaga a luz e é cada um possível Tá tudo liberado e ninguém passa fome E no final da noite, é tome, tome, tome É tome, 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 tome Já tô passando mal nessa balada louca As mina indoidou, rasgaram minha roupa Perdi até cueca, foi top essa balada Fertinha boa sim, é com a mulherada Tá tudo preparado, cerveja tá brincando O som no paredão e as mulheres já tão chegando Coelho acesa na pisada, o bicho tá pegando Não esquenta por nada, é nós que tá pagando Festinha aqui em casa, é mais ou menos assim A gente apaga a luz e é cada um possível É tudo liberado e ninguém passa fome E no final da noite, é tome, tome, tome Já tô passando mal nessa balada louca As mina indoidou, rasgaram minha roupa Perdi até cueca, foi top essa balada Fertinha boa sim, é com a mulherada Uma festinha boa sim, é só no meio da mulherada Patrão E no final da noite, é tome, tome, tome É tome, é tome, é tome, 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 tome Chama o Zequeirinha, simbora meu piseu Se o meu caminhão velho fosse uma amaroka E ela já tava correndo no galope, toque, toque Se o meu chipão suado fosse teno de grafino Ela tava atrás de mim, doida pra fazer menino Mas eu tenho a fama de vaqueiro campeão Só derrubo boi na faixa, sou era do sertão Não tenho status, mas lá do Brasil inteiro O problema que nem ligo, que não falta é dinheiro Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe o tamanho da minha renda Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe que sou dono de fazenda Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe o tamanho da minha renda Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe que sou dono de fazenda Se o meu caminhão velho fosse uma amaroka E ela já tava correndo no galope, toque, toque Se o meu chipão suado fosse teno de grafino Ela tava atrás de mim, doida pra fazer menino Mas eu tenho a fama de vaqueiro campeão Só derrubo boi na faixa, sou era do sertão Não tenho status, mas lá do Brasil inteiro O problema que nem ligo, que não falta é dinheiro Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe o tamanho da minha renda Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe que sou dono de fazenda Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe o tamanho da minha renda Show vaqueira, show morena Imagina se ela sabe que sou dono de fazenda Meu pai é velho, 97 Mas todo dia entra uma piriguete Moro sozinho, eu tô solteiro Minha mansão só tem um quarto e um banheiro Não tem pra alfavila e nem cobertura no rio É o metro quadrado mais top do Brasil Vem piriguete, vem piriguete Prova do meu melzinho dentro do meu kitnet Vem piriguete, vem piriguete Que prova uma vez, nunca mais esquece Vem, vem piriguete, vem piriguete Prova do meu melzinho dentro do meu kitnet Vem piriguete, vem piriguete Vem piriguete, vem piriguete Vem piriguete, quem prova uma vez, nunca mais esquece Vem piriguete, vem piriguete Meu pai é velho, 97 Mas todo dia entra uma piriguete Moro sozinho, eu tô solteiro Minha mansão só tem um quarto e um banheiro Não tem pra alfavila e nem cobertura no rio É o metro quadrado mais top do Brasil Vem piriguete, vem piriguete Prova do meu melzinho dentro do meu kitnet Vem piriguete, vem, vem piriguete Que prova uma vez, nunca mais esquece Vem, vem piriguete, vem piriguete Prova do meu melzinho dentro do meu kitnet Vem piriguete, vem piriguete Quem prova uma vez, nunca mais esquece É aqui assim papai Prova uma vez Jamais esquece Olha o piseio aí É mais um sucesso Pra tocar nos faredores Alô meu parceiro Guto Moreno Tamo junto e misturado Chega disfarçado Como quem não quer nada Passa o pé no cavalo Só olha a vaquejada E vai pagando de vaqueiro Bruto no meio da mulherada Não tá com nada Vai se misturando Achando que colou Já fala pras meninas Seu vaqueiro chegou Na hora de chamar no chavega O vaqueiro se atrapalhou Se enrolou Cabo que inocente Tá no lugar errado Pega o meu cavalo E chama ele no laço Joga o boi na pista E quem derruba primeiro Tá no páreo Oh, baqueiro de fachada Oh, baqueiro de fachada Se intimida Não voltaria Achou que ia se dar bem Improvisando O que a gente fazia todo dia Oh, baqueiro de fachada Deixa eu te mostrar como é que é Não sei pra que tu veio aqui Meter o bico Já pagou seu mico Agora pode dar no pé Agora pode dar no pé É sucesso, patrão Chega disfarçado Como quem não quer nada Passa o pé no cavalo Só olha a vadijada E vai pagando de vaqueiro Volto no meio da mulherada Não tá com nada E vai se misturando Achando que colou Já fala pras meninas Seu vaqueiro chegou Na hora de chamar no chaveco O vaqueiro se atrapalhou Se enrolou Cabo que inocente Tá no lugar errado Pega o meu cavalo E chama ele no laço Joga o boi na pista E quem derruba Primeiro tá no páreo Oh, baqueiro de fachada Se intimidou na montaria Achou que ia se dar bem Improvisando O que a gente faz é todo dia Oh, baqueiro de fachada Deixa eu te mostrar como é que é Não sei pra que tu veio aqui Meter o bico Já pagou seu mico Agora pode dar no pé Oh, baqueiro de fachada Se intimidou na montaria Achou que ia se dar bem Improvisando O que a gente faz é todo dia Oh, baqueiro de fachada Deixa eu te mostrar como é que é Não sei pra que tu veio aqui Meter o bico Já pagou seu mico Agora pode dar no pé Agora pode dar no pé É só ouvir no pisleiro Que aqui a pegada é diferente, patrão É o E.S.A. Zulinho É ciranda de cachaceiro, papai Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Essa garrafa de vodka Que o uísque vai chegar Que tá no desmantelo Para a mão pra receber A próxima garrafa e não para de beber Eu tô na ciranda de cachaceiro Eu tô na ciranda de cachaceiro E quando acabar nós vamos lá pro piseiro Eu tô na ciranda de cachaceiro E quando acabar nós vamos tudo pro piseiro Eu, eu, eu Quem bebe é o mais sou eu Eu, eu, eu Quem bebe é o mais sou eu Eu, eu, eu Quem bebe é o mais sou eu Não aguenta, sai da roda Que o foda que sou eu Eu, eu, eu Quem bebe é o mais sou eu Eu, eu, eu Quem bebe é o mais sou eu Eu, eu, eu Quem bebe é o mais sou eu Não aguenta, sai da roda Que o foda que sou eu Se lá na cirandinha vamos todos cirandar Passa a garrafa de vodka que o whisky vai chegar Me dá no desmantelo para a mão pra receber A próxima garrafa e não parem de beber Eu tô na ciranda de cachaceiro E quando acabar nós vamos lá pro piseiro Eu tô na ciranda de cachaceiro E quando acabar nós vamos tudo pro piseiro Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Não aguenta, sai da roda que o foda que sou eu Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Não aguenta, sai da roda que o foda que sou eu Gacha só o whisky, catuaba e vodka Não aguenta, sai da roda e vai tomar seu guaraná Gacha só o whisky, catuaba e vodka Não aguenta, sai da roda e vai tomar seu guaraná Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Não aguenta, sai da roda que o foda que sou eu Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Eu, 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 quem bebeu mais sou eu Não aguenta, sai da roda que o foda que sou eu Olha o piseu, patrão William César na pegada diferente Vida de solteiro, fama de pegador Hoje tem piseiro, hoje tem cachaça A caminhonete está com o paredão E as novinha quica, quica, rabeta no chão Bota, 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 bota a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Bota, 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 bota a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Quica, quica no piseiro Mexe, mexe o bumbum Quica, quica no piseiro e mexe, mexe o bumbum Quica, quica no piseiro e mexe, mexe o bumbum Quica, quica no piseiro e mexe, mexe o bumbum Vida de solteiro, fama de pegador Hoje tem piseiro, hoje tem cachaça A caminhonete estraga o faredão As novinha quica, quica, rapeta no chão Bota, 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 bota a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Bota, 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 bota a cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Quica, quica no piseiro e mexe, mexe o bumbum Quica, quica no piseiro e mexe, mexe o bumbum Bota, 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 bota Você me traz a vida, se preciso for Você me alucina com o seu calor É de faltar o ar, o amor que a gente faz Sei que sim de outra vida, não te esqueço jamais Você foi feita por encomenda para mim Você maravilhosa, Deus que te fez assim Chega a brilhar meus olhos, ao te ver chegar Sabe tudo que eu quero, nem preciso falar Percebe os detalhes, pra me fazer feliz Nem dos melhores sonhos, achei alguém assim Por onde você passa, chama atenção assim Eu agradeço a Deus, que deu você pra mim Você me traz a vida, se preciso for Você me alucina com o seu calor É de faltar o ar, o amor que a gente faz Nem que seja outra vida, não te esqueço jamais Você me traz a vida, se preciso for Você me alucina com o seu calor É de faltar o ar, o amor que a gente faz Que seja outra vida, não te esqueço jamais É o terceiro mais apaixonado do Brasil Olha seus amigos Você foi feita por encomenda para mim Você maravilhosa, Deus que te fez assim Chega a brilhar meus olhos, ao te ver chegar Sabe tudo que eu quero, nem preciso falar Percebe os detalhes, pra me ver feliz Tendo os melhores sonhos, achei alguém assim Por onde você passa, chama atenção assim Eu agradeço a Deus, que deu você pra mim Você me traz a vida, se preciso for Você me alucina com o seu calor É de faltar o ar, o amor que a gente faz Nem que seja outra vida, não te esqueço jamais Você me traz a vida, se preciso for Você me alucina com o seu calor É de faltar o ar, o amor que a gente faz Nem que seja outra vida, não te esqueço jamais Alô meus parceiros, vaqueiros Sucesso no irmão, aquele abraço Tamo junto e misturar Que swing é esse patrão É o que ser o mais gostoso do Brasil Olha vocês ouvir Abra o paledão e bota aquele som Ponofonofonofon, ponofonofonofon Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Ponofonofonofon, ponofonofonofon Abra o paledão e bota aquele som Ponofonofonofon, ponofonofonofon Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Ponofonofonofon, ponofonofonofon Vai no pezinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela e chama na rotina O som do momento a mulherada cai pra cima Vai no pezinho, só no passinho, só no passinho Pega na fivela e bate na botina O som do momento, a mulher anda cá pra cima Toca o seu foneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca o seu foneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Olha aqui, toca o seu foneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca o seu foneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Olha o passinho do vaqueiro, patrão Abre o paredão e bota aquele som Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Olha aqui, abre o paredão e bota aquele som Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Vai no pezinho, só no passinho, só no passinho Pega na fivela e chama na botina O som do momento, a mulher anda cá pra cima Vai no pezinho, só no passinho, só no passinho Pega na fivela e bate na botina O som do momento, a mulher anda cá pra cima Toca o seu foneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca o seu foneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Vai lá que toca o seu foneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca o seu foneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro tá na boca do povo Chegou o FDS, eu não vou ficar na cama Bora beber cana, bora beber cana É plena sexta-feira, tá em casa, cê tá doido Quero é ficar louco, quero é ficar louco Chegou o FDS, eu não vou ficar na cama Bora beber cana, bora beber cana É plena sexta-feira, tá em casa, cê tá doido Quero é ficar louco, quero é ficar louco Vamos dar virote de novo E que tá indo pro forró, por favor me leve aí Eu quero ir, eu quero ir E que tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, eu quero ir E que tá indo pro forró, por favor me leve aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, eu quero ir Onde tem Piseiro? Tem William César? É Lênis Sul de Produções, meu irmão Se mora no Piseiro Chegou o FDS, eu não vou ficar na cama Bora beber cana, bora beber cana Replina sexta-feira, tá em casa, cê tá doido Quero é ficar louco, quero é ficar louco Chegou o FDS, eu não vou ficar na cama Bora beber cana, bora beber cana Replina sexta-feira, tá em casa, cê tá doido Quero é ficar louco, quero é ficar louco Vamos dar virote de novo E quem tá indo pro forró, por favor me leve aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me leve aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, ai eu quero ir É pra tocar nos paredões E olha ela, e olha ela Filha de papazinho meio dança na favela E olha ela, esbanjando sedução Deu seu daço a evoque pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho meio dança na favela E olha ela, esbanjando sedução Deu seu daço a evoque pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Mas ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Mas ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Olha os novinhos aí, ó Tá descendo, vem E olha ela, e olha ela Filha de papazinho meio dança na favela E olha ela, esbanjando sedução Deu seu daço a evoque pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho meio dança na favela E olha ela, esbanjando sedução Deu seu daço a evoque pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum Mas ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo e rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Mas ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo e rebolando até o chão Só as ovinhas pra dançar no paredão Olha o piseiro, olha o piseiro Pros corações apaixonados Olha o piseiro, olha o piseiro Olha aí, mandando a língua Querendo de novo o que nunca foi seu Perdeu, perdeu Chorar não vai me enganar Eu não sou otário para acreditar Passar por tudo isso de novo Só sendo louco Me disseram que você mudou Só porque ele te deixou Agora tá sem ninguém Vem me chamar de amor Você mudou Mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só mudou Mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só mudou Mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só mudou Mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só Olha aí, mordendo a língua Querendo de novo o que nunca foi seu Perdeu Perdeu Chorar não vai me enganar Eu não sou otário para acreditar Passar por tudo isso de novo Só sendo louco Pois me disseram que você mudou Só porque ele te deixou Agora tá sem ninguém Vem me chamar de amor Você mudou Mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só Mudou Mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só Mudou, mudou Foi pra pior Se depender de mim vai ficar só Mudou, mudou, foi pra pior Se depender de mim vai ficar só Ei, meu parceiro Guto Moreno É mais um sucesso pra tocar nos paredões, meu irmão Me parece verdade Sola da roça e apaixonado pela moça da cidade Uma patricinha, filha de doutor Saiu com o vaqueiro que só tem amor Ela quer cinema, eu quero rodeio Prefiro vaquejada, ela só quer passeio É meio difícil de acreditar Nesse nosso jeito louco de amar Mas a gente se entende, logo se acerta Parece novela, como se completa Se ela quer, eu vou, eu quero, ela acompanha A gente resolve na vida, na cama Na vida e na cama Um abraço pra todas as comitivas Das cavalgadas de todo o Brasil É o Ilha César no Piseiro, patrão Parece verdade Sola da roça e apaixonado pela moça da cidade Uma patricinha, filha de doutor Saiu com o vaqueiro que só tem amor Ela quer cinema, eu quero rodeio Prefiro vaquejada, ela só quer passeio É meio difícil de acreditar Nesse nosso jeito louco de amar Mas a gente se entende, logo se acerta Parece novela, como se completa Se ela quer, eu vou, eu quero, ela acompanha A gente resolve na vida, na cama Ela quer cinema, eu quero rodeio Prefiro vaquejada, ela só quer passeio É meio difícil de acreditar Nesse nosso jeito louco de amar Mas a gente se entende, logo se acerta Parece novela, como se completa Ela quer, eu vou, eu quero, ela acompanha A gente resolve na vida, na cama Na vida e na cama É mais um sucesso apaixonado no piso Vou te contar minha história de amor Tudo que esse matuto passou Quando o coração bandido por uma riquinha se apaixonou Foi negado por sua família O patrão falou pra sua filha Larga esse cara da roça Ele só vai atrasar sua vida Lembro do dia e hora Quando o pai dela falou Larga esse Zé Ninguém Sonhei pra você, o filho de doutor Aí meu coração Doeu, doeu, doeu Caladinho, sofreu, sofreu Será que ela ainda pensa na gente? Ou será que já me esqueceu? Doeu, doeu, doeu Sofreu, sofreu, sofreu Acabou o namoro escondido O amor proibido entre ela e eu Doeu, doeu, doeu Sofreu, sofreu, sofreu Acabou o namoro escondido O amor proibido entre ela e eu Doeu É só no pisão, patrão Vou te contar minha história de amor Tudo que esse matuto passou Quando o coração bandido Por uma riquinha se apaixonou Foi negado por sua família O patrão falou pra sua filha Larga esse cara da roça Ele só vai atrasar sua vida Lembro do dia e hora Quando o pai dela falou Larga esse Zé Ninguém Sonhei pra você, o filho de doutor Aí meu coração Doeu, doeu Caladinho Sofreu, sofreu Será que ela ainda pensa na gente? Ou será que já me esqueceu? Doeu, doeu, doeu Sofreu, sofreu, sofreu Acabou o namoro escondido O amor proibido entre ela e eu Doeu, doeu, doeu Sofreu, sofreu, sofreu Acabou o namoro escondido O amor proibido entre ela e eu Doeu Doeu, doeu, doeu Doeu, doeu, doeu Doeu, doeu, doeu Lênis Sul dos Produções Aqui é sucesso garantido, patrão Doeu 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 Doeu